E aí galera, vim pedir o like de vocês pra que vocês fortaleçam e também se quiser comentar Hashtag Goten Responde pro meu vlog que vai sair logo logo, comenta aí Hashtag Goten Responde e faça a sua pergunta E é isso aí galera, clica no joinha, comenta aí, então tamo junto, valeu, falou, fui e tchau Episódio de hoje, a Floresta da Morte Ah cara, por que que eles não botam outro chuveiro aqui pra mim, eu tô tendo que tomar banho no rio cara Ah, que droga, gostou de tomar banho e eu tenho que ficar tomando banho nesse negócio, tá Agora que vai começar a segunda etapa da prova Chunin e eu, o Bruno e a Sarada estamos classificados, cilhão Além disso aprendi um novo jutsu Caramba cara, vamos lá, o Sharingan tá bem forte e eu acho que Cara, eu não sei porque, eu tô pensando que eu ainda posso aprimorar esse meu Sharingan cara Não sei porque, acho que eu ainda posso, mas um dia eu vou ser um Hokage, então eu preciso muito vencer essa prova Chunin cara Eu preciso muito, haha, beleza, vai, vamos lá Hum, é, onde que eu marquei de encontrar a Sarada mesmo, que eu nem lembro Eu acho que, eu acho que é pra cá né, pra frente Vamos lá, vamos seguir pra cá, pra cá Opa, bom dia senhor Bom dia Eita que voz, é essa rapaz Haha, tá bom, vai, vamos lá, seguindo em frente aqui Hum, onde será que eles estão cara, onde será Deve tá aqui por perto cara, deve tá aqui por perto Deve tá muito perto aliás, vou passar aqui por dentro, acho que não tem problema passar aqui por dentro não Vamos lá, vamos lá Correndo, correndo Beleza, hum Olha lá, cidade zona, tamo chegando Hum, onde que era a casa da Sarada, velho Se eu não me engano ela mora com a mãe dela, mas A mãe dela nem deve tá lá, vamos procurar ela Hum, olha lá, tem Lamin lá, me esperando por mim, tá bom Eu já apaguei o Lamin, ou seja, eu posso pegar daqui a pouco Mas daqui a pouco eu vou lá no Tiraco, pedi o Lamin pra viagem, rapaz Vamos lá, hum Olha lá, o Bruno e a Sarada tão ali, vou chegar lá Vou chegar lá Vou chegar lá Oi, pessoal, cheguei Ha Oi E aí, Júlio Bom dia Bom dia Opa, quem que é essa moça muito bonita aqui Oi, bom dia É a minha mãe Que, que, que foi? É a mãe da Sarada Mãe, mãe de quem? A Sarada Oi, bom dia É que eu tô querendo nadar aqui Eu não acredito que eu falei com a mãe da, eu não falei com a mãe da Sarada, velho Oi, eu quero saber que era a mãe da Sarada Eu falei que ela é bonita porque Eu não queria Eu tava, não, eu tava falando com a parede, seus idiotas Olha aqui, olha que parede bonita É verdade, essa parede é bem bonita, cara Tá chovendo Oxi Tá bom Opa, Bruno O que tava acontecendo que você tava falando meio estranho? Você tá com medo da prova? Ah, não, cara É que eu tô meio doente Mas fica tranquilo Daqui a pouco passa Ah, tá bom Ô moço, eu não queria dizer que você, eu não queria dizer que a parede é bonita Ah, sim, tudo bem Ah, então, pessoal, vocês estão prontos pra prova, tchulim É, eu tô totalmente pronto Cara, e esse rio aqui? Você me toca Eu nunca entrei nesse rio aqui, filhão O Bruno subiu em cima da sua casa Tira ele daí É, então Ô, Bruno, sai daí, ô Tá bom, tá bom Tá, pessoal, vamos É, Bruno, eu pedi lá pra viagem Você também pegou, né? É, eu peguei Tchau, sacra É, vamos embora, vamos embora Cadê a sarada? Ah, vocês estão aí atrás? Vem aqui, pessoal, vamos lá Eu quero um lamen Eu quero um lamen, hein? E tiraco pode me dar um lamen, hein? Oi, tiraco, bom dia Ô, rapaz, bom dia Então, ó, eu vou pegar meu lamen aqui pra viagem, hein? Pode pegar Ô, Bruno, você tá quebrando a mesa do tiraco aí, ó? Eu não quebrei nada, não Você vai quebrar minha mesa, é pra ganhar, hein, rapaz Eu não quebrei nada Ô, sarada O que aconteceu que você tá usando óculos? Eu nunca mais tinha ouvido de óculos Sim Eu tava com problema de visão Ah, legal Tá bom, vai Vamos lá, pessoal Ah, se eu não me engano, vai ser fora da aldeira folha Ou seja Ô, Bruno, é pra cá Não sei se você tá me vendo aqui Eu tô, mas é que eu tava pensando em... Ah, esquece Não, não, não Vamos por lá, não Vamos por aqui, rapaz O portão deve estar aberto, cara Ou seja, vamos em frente Vamos em frente Ai, 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 cara Ô, Bruno, você treinou seu jutsu? Claro, cara E tá bem mais forte Agora aquele seu... É Shidori, né? Uhum Ele não vai ganhar nem aqui nem na Ah, cara Eu sei fazer Shidori Eu sei fazer jutsu de fogo Ou seja, você tá ferrado, cara Jutsu... Esses jutsus Pois eles são muito fortes, cara É difícil de usar Ô, Júlio Hã? Eu tava parando pra pensar E eu só vou conseguir usar meu jutsu E eles verem, tipo Mais de três pessoas pra cima da gente ao mesmo tempo Vai ser melhor, né? Ah, na verdade Você só vai conseguir Você pode usar quanto você quiser Mas vai ser mais eficaz nessas horas, né? Ô, Sarada Você tá cansada? O que foi? Eu tô Eu tô com sono Ah, você tinha que ter descansado, hein? Porque hoje é o grande Sua mãe deixou assim A Sakura é uma das maiores ninjas Da aldeia Eu sei que ela é forte Só que eu não lembrava que ela era sua mãe Tava falando da parede Vocês não prestar atenção Ah, tá Tudo bem Caramba, cara Porque nós estamos saindo de perto da aldeia Ou seja, agora Eu vou comer no meu lome Hum, rapaz Que lome bom Ó, porque ninja aqui é como a qualquer momento Eu jogo essa colher aqui neles, ó Jogo essa colher aqui neles, ó Ah, beleza Hum, rapaz Caramba, tá muito bom aqui Eu vou comer um negócio, cara Bora comer Rapaz A gente tá quase chegando Vamos lá Hum Tá, mas onde que era mesmo? Eu acho que eu esqueci onde Ah, não, não É ali na frente É ali na frente, se eu não me engano Ah, eu tô vendo Eu te fiz o óxido Também tô vendo Estão vendo? Ah, então vamos Eu tô vendo uma grade ali Eu acho que é nessa grade aqui Que a gente tem que vir Se eu não me engano Ah Vamos lá, vamos lá Haha Eu vou estar muito bem hoje Hoje é que eu vou Passar nessa prova de turninho, cara Olha lá Olha lá Tem um portão lá Eu acho que o pessoal tá lá Vamos lá Vamos 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 Aê, beleza Olha quanta gente Aqui mesmo Bom, pessoal Vamos começar a prova Já que eles chegaram atrasados Ah, eu tô aqui, cara Eu tô aqui Chegamos Ah, finalmente, hein Já começando sem vocês Mas como vocês chegaram Então, ó É o seguinte A prova será A floresta da morte O quê? O quê? Da morte? A floresta da morte? Sim, sim Floresta da morte Agora que eu percebi Bruno Eu esqueci minhas kunai Eu tenho aqui Eu tenho Meu Deus do céu, hein Oh, me dá kunai, me dá Tó Oh, valeu Eu tenho essas, essas E toma papel bomba Papel bomba? Valeu, valeu Oh, eu tenho aqui, moço Esquece Oh, tudo bem, tudo bem Então, ó Podem entrar na floresta Mas todo cuidado é pouco Vocês terão que chegar até o final Sem morrer Sobrevivendo Caramba, bem quieto Ok, tem chance de morrer aqui Sim, sim Melhor vocês irem preparados Pode entrar, então? Caraca Pode Vem, pessoal Vamos lá Qual que é o nosso objetivo? Chegar até o final, cara Peraí, peraí Tem sobrevivente Peraí, talvez Tem outro objetivo aqui Oh, cara Tem outro objetivo? Sim Eu acho que tem que pegar alguma coisa Vocês tem que pegar o pergaminho É Por que você não falou isso antes? A gente já tava entrando sozinha E você ia falar Eu tinha me esquecido, rapaz Ih O pergaminho fica onde? No centro da floresta? Por aí Vocês tem que descobrir Caramba É, vamos lá Ferrou Ferrou Ainda bem que a gente perguntou, hein Pessoal, agora vamos em silêncio, hein Eu fiquei sabendo Uma tática muito útil Pra quem Pra quem quer passar Nessa Numa prova dessa A gente tem que Se esconder dentro das árvores, cara Isso Tudo bem Eu tô vendo São ninjas Eu tô vendo Deixa só comigo Eu vou tentar usar o Shidori E você depois Ataca com outros juntos Tá? Fiquem aí atrás Você tem certeza? Relaxa Vamos lá Shidori Beleza, tá em mãos Tá em mãos o Shidori Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Corre, 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 corre Corre Quem é esse moleque? Oi Caramba Vai Shidori Boa 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 Boa, boa Já foram dois Já foram dois Eu vou tacar com o Nine neles Não, não precisa Não precisa Eu consigo Tá bom Boa 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 Você tá bem, cara? Eu tô bem Cara, mas o Shidori Deixou muito cansado, cara Eu tô falando sério É melhor a gente se descansar Eu fiz o Shidori em dois, cara Deu muito certo Tá bom, mas vamos um pouco mais pra frente, cara Essa floresta parece que não tem fim E agora a gente já Não adianta mais voltar Não tem mais como, tá, pessoal? Tá bom Tá, vamos em frente aqui, pessoal Ô, Bruno Que... Você tem alguma coisa aí Pra gente entrar numa árvore? Ah, eu trouxe aqui algumas camas Mas... Camas? Que trouxe... É... Não, é aquelas camas portátil Tá bom Ô, Bruno Que tal esse lugar aqui? Acho que é um lugar bom pra gente entrar Ó, vem aqui Prontamente, vai, vamos Talvez não, cara Pera aí Aqui, ó Por aqui, por aqui Ai, minha mão Ai, boi Esse lugar aqui é muito bom Ninguém nunca vai achar a noite Boa Beleza, beleza Tá bom, eu vou colocar aqui, ó Bota o lugar aí Caramba, você ouviu esse som? Três Que estranho esse som Eu ouvi um som estranho Já estivei Não sei Acho que foi só eu que ouvi É, eu não ouvi não Beleza, então Bruno É o seguinte Vocês dois descansam E eu fico aqui de guarda, tá bom? Com certeza disso? Sim, fica tranquilo Então, beleza Eu vou descansar, então Vamos lá Ai, caramba Que barulho é esse estranho, cara Eu ainda tô ouvindo ele Tá bom Vamos lá Pessoal Pessoal, o que tá acontecendo? Sai daqui Se esconde Se esconde? Não vou me esconder, cara Vai Shidori Esconde Vai Tchau 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 Tchau